Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo e eu tô sempre gravando vídeos no domingo, né? Mas é porque os domingos normalmente são os dias que eu faço mais coisa, que eu tenho mais coisa pra fazer e por isso é um dia mais produtivo, digamos assim. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um domingo produtivo e eu já fiz todas aquelas coisas que a gente faz domingo de manhã, né? Escovar o dente, tomar coisa da manhã, tudo. Só não mostrei pra vocês porque eu já mostrei a minha rotina de manhã no último vlog, né? E normalmente em todos os domingos eu vou almoçar na casa do meu namorado, mas hoje eu chamei ele pra vir almoçar aqui em casa. E eu decidi também fazer uma sobremesa, por quê? Além de eu estar com vontade de comer sobremesa, domingos também são dias que normalmente o pessoal faz sobremesa na hora do almoço, né? Então eu já tava lá na cozinha preparando as coisas pra eu começar a fazer sobremesa, aí eu decidi vir aqui começar a gravar esse vídeo pra poder mostrar pra vocês um pouquinho de como estão as coisas. Ah, e ignorem que eu estou aqui sem maquiagem, tá? Porque eu acabei de acordar e não vou passar maquiagem agora, talvez mais tarde, né? Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. A receita que eu vou fazer hoje vai ser um pavê, que na verdade eu não vou seguir muitas receitas não, eu vou fazer meio que da minha cabeça aqui e vamos ver se vai dar certo. Mas, primeiro de tudo, antes de começar, deixa eu prender meu cabelo aqui, né? Pra não cair na comida. Pronto, agora vamos lá. Então, gente, como eu falei, eu vou fazer um pavê. Eu não vou ver muitas receitas não, eu vou fazer direto aqui da minha cabeça mesmo. Então eu vou fazer dois cremes, né, que normalmente tem nos pavês, que são os cremes de chocolate e o creme branco, né? Nesse caso, eu não vou fazer aquele creme branco que normalmente o pessoal faz, com gema de ovo e tal, eu vou fazer mesmo como se fosse um brigadeiro de leite ninho. E eu vou fazer como se fosse dois brigadeiros, então, um de chocolate e um de leite ninho, só que eu vou adicionar o creme de leite pra dar uma suavizada no creme e não ficar tão doce. E então, pra quem quiser fazer em casa, os ingredientes aí são esses que eu vou usar, tá? Não é publi nenhuma, né? Vocês sabem. Mas eu fiquei com preguiça de pegar as coisas e colocar num potinho bonitinho só pra mostrar pra vocês. Um vai ser de leite ninho, né, que eu falei pra vocês, e outro vai ser de chocolate mesmo. Eu prefiro o Nescau, tá? Mas se eu tenho Todd aqui em casa, então vai o Todd mesmo. Então vamos lá começar essa receita, né? Eu esqueci de mostrar a margarina ali nos ingredientes, mas todo mundo sabe que pra gente fazer brigadeiro, precisa de margarina, né? Então eu também coloquei a minha aqui antes de começar a adicionar os outros ingredientes. Depois disso eu coloquei, né, o leite condensado e primeiramente vou fazer o brigadeiro de chocolate. Vou tentar fazer um brigadeiro assim mais mole, não vou deixar chegar tanto no ponto de brigadeiro pra enrolar, sabe? Vou deixar ele bem mole e depois eu também ainda vou adicionar o creme de leite pra deixar ele mais líquido e mais fácil de espalhar no pavê. E também tô fazendo aqui a mesma coisa pro outro brigadeiro, que é o de leite ninho, né? E não liguem que eu sou assim mesmo, gosto de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas também quando eu vejo que vai queimar ou que eu não tô dando conta, eu desligo o fogo do outro e continuo fazendo só um, né? Um de cada vez. E essa camiseta aí que eu estou usando é uma camiseta que a minha sogra mandou fazer pra nossa viagem, né, do início do ano, quando a gente foi pra Disney e tal, que a gente tirou foto. E eu gosto de usar ela em casa mesmo porque ela também é muito confortável, né? Aí terminei o brigadeiro preto e vou terminar o de leite ninho também pra gente começar a montar as camadas do nosso pavê. E agora vamos lá pra montagem, né? Antes de começar eu adicionei metade da caixinha de creme de leite em um brigadeiro e a outra metade no outro, né? Eu não usei dois, não teve necessidade. E pra montar é simples, é só você pegar um pouquinho de leite e colocar num prato pra você molhar a bolacha. E eu tô usando aqui a bolacha de maisena, né? E daí você vai molhando ela no leite, tem que deixar ela bem encharcada mesmo, quase derretendo, sabe? Que eu acho que dá mais consistência pro pavê depois, quando ele endurece. Mas no começo eu tinha feito uma coisa errada, eu comecei a colocar as bolachas direto e depois eu tive que arrumar. Mas o certo é você passar primeiro uma camada ali de creme e depois colocar as bolachas em cima, né? E daí é só você seguir até o final fazendo uma camada de creme, depois uma camada de bolacha, depois uma camada de creme, depois uma camada de bolacha, né? E ir alternando entre o creme branco de leite ninho e o creme de chocolate. E também o legal é você ir alternando as bolachas entre bolacha na horizontal e bolacha na vertical, que ajuda bastante a ficar mais firme, né? O pavê depois no final. Mais fácil que isso não tem, né, gente? Só ir repetindo, repetindo até o final e depois fica uma delícia. Terminei aqui de montar minha lasanha, ó. Ficou com as camadinhas aqui de chocolate e do creme de leite ninho, né? E aproveitei também e fiz uma nevezinha de leite ninho aqui em cima pra ficar bonitinha. Agora vou colocar na geladeira até a gente ir almoçar. Bom dia, galera! Hoje é segunda-feira, acabou que ontem a gente não fez nada demais mesmo. O meu namorado veio aqui pra casa e a gente só almoçou e passou a tarde inteira assistindo filme. Então, o que eu falei que ia ser um domingo produtivo... Acabou que nem foi um domingo tão produtivo assim. Foi bom porque, assim, deu pra dar uma descansada. E, assim, eu fiz a sobremesa, a gente assistiu um filme. E eram coisas que eu não fazia há algum tempo, sabe? Então, eu realmente tava precisando disso. Faz um tempo que eu não parava pra assistir um filme, assim, realmente ficar um domingo de boas. Os meus domingos estavam sendo domingos muito agitados, né? Como eu disse pra vocês, que eram dias que eu costumava fazer mais coisas. Pra continuar esse vlog, ele não fica só a parte que eu faço a receita, né? Vou mostrar pra vocês também o dia de hoje, de segunda-feira. Hoje, sim, é um dia que eu tenho que fazer as coisas, porque eu não posso deixar acumular as coisas que eu tinha pra fazer ontem e acabei não fazendo. E vocês que me acompanham lá no Instagram já sabem que eu comecei a fazer um estágio na semana passada. E daí, hoje é tarde, eu tenho estágio também. Na verdade, todos os dias de tarde, a partir da uma hora, eu tenho estágio. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho aqui de como vai ser a minha manhã. E talvez um pouco da parte da noite, mas no estágio eu não vou conseguir gravar nada, né? Então, vamos lá, né? Eu já acordei, tomei café da manhã, já me arrumei e fiz uma maquiagem aqui, porque mais tarde eu vou ter que me maquiar pra ir pro estágio. Então, eu já resolvi fazer logo, já que eu tinha que gravar o vídeo, e já deixar essa parte pronta pra eu poder fazer as outras coisas com mais calma, né? E agora, eu quero muito baixar um arquivo de um tipo planner semanal pra eu imprimir e colocar igual eu fiz aqui com esse calendário aqui mensal, né? Quero fazer um semanal também. Eu uso planner, assim, agenda, só que eu gosto de ter essa visão, assim, mais macro, digamos assim, que eu consigo ver a semana inteira e, sei lá, eu tô preferindo agora, parece que eu fico mais organizada vendo dessa forma. Então, eu vou procurar ali no computador agora um desses planners, imprimir e vou mostrar pra vocês também. Ah, e vocês devem ter visto que eu dei uma mudada aqui nesse quadrinho, né? Antes não tinha essa parte, e a parte dos objetivos e mesas cumpridas estavam meio que no quadro inteiro, aí eu resolvi meio que colocar eles lá pro canto, pra essa parte aqui ficar a parte mais da organização, dos calendários e tals, e tô querendo também colocar esse calendário semanal que eu falei pra vocês. Então, como eu disse, eu gosto de ter essa visão mais macro das coisas, tanto da parte da semana quanto do mês, assim, pra eu ver realmente quais são meus compromissos, o que eu tenho pra fazer nesse mês ou na semana. E daí, semana passada eu tinha impresso esses calendários aqui, que é do site Vipapier, paper, sei lá como fala, mas eu tinha impresso esse. Esse daqui foi o de maio, né? Eu usei só a última semana mesmo, porque eu tinha impresso semana passada, e hoje é dia 1º de junho, eu já coloquei o calendário de junho lá agora. E eu quero fazer a mesma coisa pro calendário da semana, eu quero imprimir uns planners semanais pra ter, né, essa visão macro, e vou colocar no meu quadro aqui também. Já estou aqui com o notebook, e vamos procurar. Eu normalmente coloco, assim, no Google, planner semanal, freebie, alguma coisa assim, ou jogo no Pinterest também, que no Pinterest tem muita coisa. Gente, eu achei aqui um planner semanal, cara, eu fiquei um tempão procurando, fiquei quase uma hora só procurando esse planejamento, esse planner pra imprimir, sabe? E assim, mesmo que tenha bastante dessas coisas no Pinterest, no Google e tal, tem muita coisa que é paga, e tem uns que são gratuitos que não são tão legais assim quanto os pagos, né? Então eu tô pensando em fazer um drive com esses arquivos, assim, gratuitos que eu acho aí pela internet, que normalmente são os que eu uso por aqui, mas assim, todos com os devidos créditos, né? A maioria desses arquivos já vem com os créditos no próprio arquivo, né? Então se eu for fazer, saibam que são materiais, assim, que eu encontrei, e não que eu mesma fiz, mas eu tô pensando em fazer isso e disponibilizar pra vocês aqui nos comentários. Se eu tiver disponibilizado, se eu já tiver feito quando sair esse vídeo, eu vou colocar aqui na tela pra vocês irem lá baixar. Se não, eu vou postar lá no meu Instagram, então não se esqueçam de seguir o meu Instagram, que sempre tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, eu coloquei pra imprimir lá esse meu planner, eu já venho mostrar aqui pra vocês, depois que eu tô demorando um pouquinho pra imprimir. Acabei de pegar ali as folhas que eu imprimi, mas ficou meio zoado, porque aqui nessas partes, esses quadrados aqui, tinha que estar escrito, tipo, to-do-list, prioridades, uns negócios assim, e daí não sei por que que não imprimiu com o negócio, tipo, deve ter algum erro no arquivo, né? Mas achei bem legal, achei bem minimalista, e eu gosto desses, assim, mais simples, que, assim, fica até melhor visualmente, e também é bom porque não gasta muito a cinta da impressora e tal. Agora eu só vou escrever aqui, então, as coisas que eu tenho que fazer essa semana, e arrumar esse negócio que não imprimiu, não sei por que. Bom, gente, cheguei do estágio já, já almocei, já almocei não, né? Já tomei, nossa, eu falei, tomei café. Meu Deus, eu tô tão cansada, que eu nem sei mais o que eu tô falando. Já jantei, já tomei banho, já fiz tudo, e eu tenho que fazer uma atividade hoje ainda, de banco de dados, que é aquela mesma matéria que eu falei pra vocês, já que eu fiz o último story blog sobre aquela matéria. E aí, eu tenho que fazer muita coisa no planejamento semanal, que, na verdade, eu não fiz quase nada hoje, só que eu tô muito cansada, e eu vou tentar fazer ali na cama, já vou aproveitar e escovar meu dente, tudo e tal, porque se eu ficar com sono, eu dormir, eu não quero ter que levantar pra ir, me arrumar pra dormir e tal, colocar pijama, então já vou ficar no jeito, mas vou tentar, pelo menos hoje, eu tenho que entregar essa atividade amanhã de noite, então vou tentar, pelo menos hoje, assistir o vídeo que eu tenho que assistir sobre a atividade, e depois eu quero tentar preparar uns posts, eu tô trabalhando com o rebranding, né, do meu Instagram, pra quem não sabe, rebranding é quando você muda as cores, muda a identidade visual do Instagram, sabe? E por que eu tô fazendo esse rebranding? Eu já falei lá nos stories, que porque aquele colorido que tava, com azul, amarelo, rosa, tava me deixando um pouco enjoada, assim, daquelas cores, tava ficando meio estressada de ver tantas cores, assim, no meu feed, e eu quero mudar esse feed do Instagram pra esse tipo de design que tá aqui no YouTube agora, que nem rosinha, com uns pedaços de papel marrom, sabe? Tipo um scrap, assim, mas tá um pouquinho complicado, porque como minha rotina tá super balançada, eu tenho que tentar arranjar um tempo pra fazer essas coisas, sabe? E eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos, sabe? Eu gosto de fazer bem bonitinho, porque, assim, sou daquela ideia, né? Melhor feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito, né? Então, mesmo assim, que eu faça sem muita perfeição, eu também não quero fazer se eu vou saber que vai ficar, tipo, tudo mais ou menos, sabe? E agora eu vou tentar fazer a parte um pouco mais chata, digamos assim, mas também tô com o objetivo de acordar cedinho amanhã pra conseguir, pelo menos, tentar resolver um pouco desses negócios. Então, gente, voltei aqui pra falar pra vocês o que aconteceu, eu já estou com a cara limpa aqui, tirei minha maquiagem já e já tô preparadíssima pra dormir. E vocês vão ver que a maioria das finalizações dos vídeos vão ser assim, ó, com essa cara de acabada, porque quando a gente tem um dia muito cansativo, esse é o resultado, né? Então, eu levei um tempo até eu conseguir realmente fazer as coisas, não tava conseguindo me concentrar e tals, eu assistia as videoaulas, eu assistia a videoaula, e na verdade eu não conseguia assistir ela inteira porque eu queria dormir no meio da videoaula, mas aí eu fui procurar outras técnicas, outros métodos pra eu poder assistir a videoaula e fazer minhas anotações sem ficar tão cansada, assim, de um jeito que eu pudesse aproveitar realmente, né? Porque era uma coisa que eu tava precisando fazer, então eu precisava arranjar um jeito de conseguir fazer aquela coisa. E eu não queria fazer anotações no caderno ou numa folha porque eu realmente não queria escrever, né? E eu só assisti o vídeo que a professora colocou, eu não tava conseguindo me concentrar porque se eu não tava fazendo uma outra coisa de anotação, parece que eu já queria dormir, né? Eu ficava super cansada assistindo a videoaula. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi tentar montar um mapa mental e daí eu fiz ele aqui no iPad, eu baixei o aplicativo pra fazer o mapa mental, eu nem tava lembrando que tinha esse iPad, né? Vocês que me seguem lá no Instagram acompanharam aí a saga desse iPad que eu ganhei e tal. E eu nem tava lembrando, ele tava ali guardado na capinha dele. Aí eu falei, cara, eu posso fazer isso no iPad, posso fazer um mapa mental enquanto eu assisto a videoaula pelo meu celular e vou fazendo um mapa mental no iPad, né? Que daí fica uma coisa mais interativa, eu não fico cansada de escrever, mas ao mesmo tempo eu tô fazendo uma anotação. E também já entreguei a atividade, então pra eu fazer a atividade eu precisava assistir essa videoaula e eu tinha que fazer anotações sobre essa videoaula pra quando chegasse na atividade eu não ficasse super perdida porque era uma atividade que eu tinha meia hora pra fazer, tipo, se eu abrisse o teste eu tinha meia hora pra entregar e era uma atividade que a gente ia ganhar meio ponto na prova se acertasse pelo menos 70% da atividade, dos exercícios que tinha lá. E, por último, eu acertei 84 de 100, então eu consegui ganhar meu meio ponto na prova, graças a Deus. Eu tava planejando de fazer tantas coisas nesse vídeo, eu queria que eu tivesse mostrado assim, eu fazendo várias coisas, um domingo super produtivo e tals, como vocês viram eu não consegui fazer muitas coisas no domingo mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz porque eu fiz coisas que eu já não estava fazendo há algum tempo, por exemplo, parar pra assistir um filme e ficar, tipo, a tarde inteira sem fazer nada e tals. E daí pensei que eu poderia fazer uma segunda-feira essa mega produtiva, mas o importante é que eu fiz o essencial que eu realmente precisava, sabe? Eu queria trazer também essa reflexão pra vocês que às vezes a gente ser produtiva num dia não quer dizer que a gente fez a máxima de coisas possíveis naquele dia, mas sim que a gente fez o que era melhor pra gente naquela hora, o que a gente estava precisando, né? Ou também que a gente fez realmente pelo menos o que era essencial, que a gente não tinha como odiar, sabe? Esse tipo de coisa que eu quero dizer. E pode ter dias também que a gente faça várias coisas, só que são várias coisas assim, improdutivas, digamos assim, quer dizer, que não vão acrescentar em nada na nossa vida. Então, quando você estiver aí achando que você perdeu um dia, que você não fez nada de importante naquele dia, tenta refletir sobre realmente o que você fez e se aquilo que você fez realmente era importante para os seus objetivos finais, para a sua meta naquele dia ou naquela semana. E você vai ver que mesmo que você tenha feito pouco, ainda assim foi um dia produtivo porque você fez o essencial que você realmente estava precisando. o vídeo vai ficando por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like se você gostou desse vídeo para poder trazer mais vídeos nesse formato aqui para o canal, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!